Nossa Senhora do 4G está com a gente e hoje eu vou falar sobre os 7 pecados da vitrine que não vende. Falar um pouco, aprofundar esse assunto que fez parte, foi um dos vídeos da nossa série A Maldição da Vitrine que Não Vende. Pra quem entrou na live antes, eu tô entrando de novo? Sim, minha gente, porque afinal de contas, live da vitrine perfeita 8 horas da noite na quinta Então é compromisso marcado, minha agenda já tá ali, ó, fechada. E o que que acontece, minha gente? A internet não está colaborando, estamos com o 4G, espero que ninguém me ligue, né? Vamos orar pra ninguém me ligar de fato. E a gente conseguiu fazer esse nosso bate-papo por aqui. Me conta aí, Simone, você voltou para nossas lives? Fazia tempo que eu não te via por aí? Então, minha gente, conta aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certo. Porque, né, eu tô no 4G, a gente não pode ter problema. Oi, moda feminina, tudo bem? Invista modas, gostei do nome. Ó, Simone já me respondendo, Isabel, Raquel modas. Tudo bem, minha gente? Gente, contem aí pra mim, eu sei que a Simone é gaúcha, que nem eu, mas contem pra mim de onde é que vocês são. O Dani antes entrou, foi o primeiro a entrar, era de Itajaí, vendo e ouvindo. Ai, que ótimo, espero que goste do que você está vendo e ouvindo, né? Luana, muito bom, muito bom, gente. Hoje o assunto não tem nada de bruxaria, ele só parece ser de bruxaria Ana Simão de Portugal. Tô chocada, a gente tá com gente fora do Brasil já nos acompanhando. Cataguases, Minas Gerais, que show de bola, fico muito feliz. Todo mundo, ó, butiá. Ih, me caiu os butiá do bolso aqui. Ai, eu adoro. Deixa eu ver aqui se eu consigo me ajeitar melhor. Deixa eu me descer um pouco aqui, que daí vocês conseguem ver um pouco mais de mim, né? Rio de Janeiro, ó, Carioca. Que maravilha, fico super feliz. E, gente, então o assunto de hoje, dos sete pecados, eu vou listar eles, eu quero comentar um pouco sobre eles, pra ninguém mais sofrer com esse tipo de problema. Ituverava, São Paulo, a Mari. Olha só que show, gente. Eu fico muito feliz. Vai, assim, ó, vai mandando, vai curtindo. Porque, o que que acontece? Quanto mais pessoas curtem, quanto mais pessoas comentam, mandam corações, mais pessoas no Instagram falam, olha ali a live da vitrine perfeita. Vou mandar pra mais, gente. Olha o Léo aí. Tudo bem, Léo? Bragança Paulista, São Paulo. Por falar em São Paulo, tem um aviso para fazer, dia 5 de dezembro, semana que vem, vitrine perfeita estará em São Paulo. Então, assim, ó, quem quiser assunto de São Paulo, se quiser saber mais sobre o Bom Retiro, alguma informação, alguma, conta aí pra mim, conta lá, manda no direct, porque, né, o foco hoje é sete pecados da vitrine que não vende. Então, ó, a Fer Terra entrou, já acenei pra ela. E, assim, ó, quem é que viu na semana passada a série da maldição da vitrine que não vende? Conta aí pra mim, que eu quero saber. Gosto de saber quem acompanha todos os conteúdos da vitrine perfeita, porque, afinal de contas, absolutamente todos eles são preparados com muito amor, muito carinho. Assim, realmente a gente pensa em cada detalhe do que a gente publica aqui. Olha, Angela! Tudo bem, Angela? Como é que tu tá? Que saudade de ti por aqui, que bom que tu veio. E travou, Luísa. Ai, ai, ai. Não? Tá tudo certo? Conta aí pra mim? Vamos tocando. Bom, gente, o que que acontece, né? Semana passada a gente teve a nossa série, a maldição da vitrine que não vende, e o segundo vídeo foi sobre os sete pecados da vitrine que não vende. E aí eu quero contar algumas coisas. Qual que é a maldição da vitrine que não vende? Quem sabe aí qual é essa maldição? Da maldição que a vitrine tá ali, não vai, parece que vai, mas não vai, e daí o estoque também tá aumentando, e daí fica naquela situação que a gente já não sabe mais o que fazer. Quem aí acha que sofre da maldição ou suspeita qual é essa maldição da vitrine que não vende? A maldição, olha ali, ciranda, cirandinha, nossa aluna, mas que alegria ter vocês por aqui. Mili, Mônica, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Camila também tá por aí. Manda um oi, gente, que alegria. Então, aí focando, né, porque eu gosto de cumprimentar as alunas, afinal de contas, né, nossas alunas queridas. Mas aí, o que que acontece? A maldição da vitrine que não vende, a ciranda, cirandinha, provavelmente sofria desse problema há um tempo atrás. Da zona de conforto, que arrumava a vitrine assim, mais ou menos, né, conseguia, mas eu não sabia exatamente como é que podia realmente melhorar essa vitrine. E aí, minha gente, como é que acontece? O que que acontece no final das contas? É estar na zona de conforto, é achar que tá tudo certo do jeito que tá e pode, ainda assim, melhorar. Então, assim, pensar que a vitrine, às vezes a gente começa, assim, até falei isso na nossa série, que nossa série, por vezes, é meio preguiçoso, sabe? Ele é meio cansado, ele gosta de economizar energia pra coisas que ele realmente vai ter que se preocupar. E daí ele começa a criar cenários e obstáculos do, ó, aposto, aposto. Quem tava assim, ó, sei lá, tinha um compromisso e daí começou a ver que o horário não ia dar e daí começou a pensar em milhões de coisas que podiam atrasar a pessoa e ia, meu Deus, eu vou chegar atrasada, tudo vai acontecer de ruim, mas não. Isso aí são crenças limitantes. São coisas que a gente pensa e que a gente acha que, ai, não vai dar certo, acaba criando cenários na nossa cabeça que não são tão positivos assim. Então, juntar uma vitrine que tá ali na zona de conforto, que acha que os resultados que tá tendo é mais ou menos a mesma coisa, é algo que acontece. Zona de conforto acontece também muitas vezes quando a gente começa a querer ir pra academia, tá começando agora o verão e daí o verão tá chegando e a gente acha o quê? Que não vai dar certo, que a gente tem que começar a malhar, que tem que ir atrás do prejuízo porque, né, o inverno passou, o frio tava ali e a gente acabou comendo demais e aí, né, tem que correr atrás do prejuízo. Então, é essa coisa de pensar que não vai dar certo e tal, isso tem tudo a ver com esses sete pecados, que são essas crenças que a gente cria na nossa cabeça que, não, tá tudo certo, tá tudo bem. E não é exatamente assim que a coisa acontece. Então, qual que é o primeiro pecado? O primeiro pecado de uma vitrine que não vende é querer sempre soluções prontas. Então, aquela coisa assim, ah, eu vou ali, eu vou entrar, vou olhar umas vitrines que são mais ou menos parecidas com as minhas, vou colocar mais ou menos as mesmas soluções, as mesmas coisas e devo montar ali minha vitrine. Será que uma solução pronta funciona numa vitrine? Não exatamente, não funciona. E isso é um pecado que acaba acontecendo mais vezes do que eu imagino. Então, olha aqui, ó, pra gente conseguir ver, eu até separei aqui, ó. Opa, ai meu Deus, queimei a largada. Querer sempre soluções prontas. Então, sempre achar que é a mesma coisa, que dá pra copiar, que dá pra pegar uma ideia dali e não pensar na sua realidade. O que que eu posso fazer? Porque assim, ó, eu aposto que quem tá aqui, ó, por exemplo, a Retrato Falar do Jeans que acabou de entrar aqui na nossa live, eu tenho certeza que ela acredita e confirma aí pra mim, quem tem loja, confirma aqui pra mim quem aí quer que a sua loja seja única, quer que a sua loja seja lembrada por ser, nossa, aquela loja é demais, aquela loja tem um diferencial, aquela loja se preocupa comigo, aquela loja pensa numa vitrine, uau! Quem aí quer ter uma loja assim, que é lembrada pelo cliente por ser uma vitrine demais e não tá mais procurando soluções prontas? Quem aí? Me conta. Pode contar, eu vou ficar aqui esperando que tenha aquele delay. Tô esperando, tem que comentar ali, ó, a Retrato Falar do Jeans já tá falando ali que ela quer uma loja que a OAKL também, todo mó, a Ângela, claro, a Ângela ainda mais que foi nossa aluna, quer sempre ter uma loja que seja lembrada por ter um diferencial, quer ser lembrada porque se preocupa, não vai procurar soluções prontas, porque soluções prontas acaba sendo aquela coisa assim, ah, copiei aqui, copiei ali, e nunca tem a sua própria identidade, né? Quais são os clientes que entram na loja, como é que são os produtos que você vende, tudo isso faz parte de pensar em como é que funciona toda a logística da loja, como é que funciona pensar nos detalhes pra realmente criar uma conexão com o cliente. Não adianta só pensar assim, ah, eu vou montar uma vitrine igual a da outra, não. Soluções prontas, que é o primeiro pecado, não dá certo. Ó, eu lembro que a gente já até, mas é errado se inspirar? Amei esta pergunta. Não, não é errado se inspirar. Muito pelo contrário, afinal de contas, temos um Instagram maravilhoso, que se chama Vitrine Perfeita, e sim, é pra se inspirar, mas não é pra dizer assim, ah, eu vou pegar exatamente essa mesma exposição de produto, e colocar na minha vitrine. Isso não dá certo. Mas, olhar que tem um cenário interessante, nossa, aquela loja tem um público parecido com o meu, e ele tá usando uma outra forma de vitrine, sabe, pega uma ideia daqui, pega uma ideia daqui, analisa o seu próprio cliente, e aí tem que pensar que vai ter uma coisa pensada e bolada pro seu cliente. E aí começa aquela coisa, a sua loja vai ser única, vai ser lembrada, as pessoas vão criar aquela expectativa, ó, maravilhoso mesmo, adoro, muito obrigada. Fala do público aí, né? Sim, o público ali é o grande diferencial, é o público que vai fazer com que você monte uma vitrine certa, pra pessoa certa, porque daí acontece aquela identificação, não fica aquela coisa assim, ah, não tem aqui alguma coisa, certo? O segundo, ó, Morena Charmosa, que entrou agora, né, que entrou aqui agora com a gente, olha só, segunda, segundo pecado, que não tem nada a ver com bruxaria, é fazer sempre a mesma coisa. Aí agora, vem aquela pergunta matadora, matadora, matadora. O que que acontece, pensa comigo, quando, vocês querem saber uma fofoca, uma fofoca nova, né? Tá rolando uma fofoquinha e tal, e daí vocês querem saber qual a novidade dessa fofoca. Novidade, a gente tá atualizando sempre o Instagram, sabendo, procurando na internet, o que que tá acontecendo, o que que aconteceu. Por exemplo, fofoca, Graziella Massafera, será que você tá namorando o Caio Castro ou não? Tô trazendo uma coisa nada a ver, né? A gente quer novidade, a gente quer saber, e fazer sempre a mesma coisa na vitrine. Qual que é a relação, Luísa? Tu tá indo pra muito longe. Tô voltando já. Fazer sempre a mesma coisa, faz com que todo mundo ache, que não tem nenhuma novidade na sua loja. E o que que acontece? Não precisa entrar. Ah, virou paisagem. Virou paisagem. Não preciso mais me preocupar, essa loja tá sempre igual. Produto novo aqui? Não. Produto novo é lá naquela loja que muda a vitrine com frequência, né? Aí sim, é aonde a gente vai olhar. E é aquela coisa, né? Maldição da vitrine que não vende, é aquela relação da maldição da vitrine que não vende, zona de conforto, fazer sempre a mesma coisa. Olha ali, ó, tá tudo conectado, ó. A alfa clothing, eu espero que não esteja rindo de nervosa, né? Porque eu sei que vocês mexem na vitrine, é aquela coisa assim, né? Tem que tá sempre atualizado, tem que tá sempre trazendo novidade. Conta aí pra mim, gente. Tem um comentário que tu passou ali, volta. Deixa eu ver comentário, ó. Pura verdade, adoro quando vocês concordam comigo, ó. Tem uma loja em frente à minha, tudo que expõe na vitrine, cores, decoração, posições, ela tenta imitar. Ai, meu Deus. Olha só, loja Grifo, nossa aluna também, já pensou assim, uma coisa, que bom que tu que é imitada, pelo menos, porque tu tá gerando novidade. E aí, tu não é a que imita, porque se é a que imita, eu fico preocupada. Mas não, tu, ó, já tá ligada, já tá sabendo como montar. E essa concorrência já tá de olho em ti, o que é importante, ó. Sete dias pra trocar a vitrine é um bom tempo? Essa pergunta, é aquela pergunta que todo mundo quer saber em todas as lives da vitrine perfeita. Não é lá, ó, derrocamos as peças das vitrines duas ou três vezes por semana. Existem as, vamos lá, as pequenas mudanças, as grandes mudanças, que acontecem em pontos diferentes. Então, sempre tem que renovar essa vitrine pra ela não ficar na zona de conforto e pra não ser sempre a mesma coisa, né? Então, é muito importante isso. Combinado? Vamos para o terceiro... pecado? A Grifo tem que comentar que ela tem que se preocupar quando não for copiado. É, não, é isso aí, o Francisco falou um negócio que é bem verdade. Loja Grifo esteja preocupada quando tu não for copiada, porque se não for copiada é que já não tá tão legal assim, né? Isso é bem importante, ó. Tem uma vitrine pequena, aberta, um manequim de corpo e outro meio corpo. Olha aí, ó. Temos algumas coisas que pode ter relação com os sete pecados, né? Aí, qual que é o terceiro pecado? Acreditar que só vitrines caras dão certo. Quem acompanha a vitrine perfeita sabe muito bem, ou quem não acompanha, vou cortar relações porque não tá acompanhando direito, sabe muito bem que na semana passada a gente trouxe uma loja. Vou pegar aqui as minhas anotações. Que se chama Bergdorf Goodman. Ela tem até nome estrangeiro, nome diferentão. Ela tá localizada na 5ª avenida, lá em Nova York. Então, Nova York, tudo mais. Pessoal chique, né? E aí, o que que acontece? Ela tem um aluguel de 2.566 dólares, reais, por metro quadrado. E aí, ela tem uma vitrine que é feita de papel. A 4, aquela folha de impressão. Essa aqui, ó. Essa mesma aqui que eu tô usando aqui pras minhas anotações, é o que tava na vitrine. E vocês acham que ela gastou quanto pra montar aquela vitrine? 50 pila. Dois pacotinhos ali de A4. Por quê? Acreditar que só vitrines caras dão certo, se chama tira no pé. Porque existem, ó, várias lojas que eu conheço que, o que que acontece? Acham que só a vitrine cara dá certo, vai lá e gastou uma dinheirama, não pensa no público, não pensa na distribuição dos produtos, não sabe se a sua comunicação vai se conectar com o cliente. E aí, o que que acontece? Gasto de dinheiro. Não é um investimento, passa a ser gasto. E aí, gasto, mata o lojista. Por quê? Porque só gasto não dá, a gente tem que saber investir no lugar certo, saber aonde colocar o dinheiro, pra que isso realmente traga resultado positivo pra loja. Porque a vitrine, qual que é o papel da vitrine? É chamar a atenção do cliente, ser o primeiro ponto de contato, fazer com que essa loja realmente chame a atenção, se destaque, seja copiada, porque tu tem que ser copiado, não tu copiar alguém, não, tu tem que trazer as novidades, parar de buscar soluções prontas, parar de fazer sempre a mesma coisa. Então, assim, ó, olha ali, ó, fiz minha vitrine com caixas de madeiras e cordas. É por aí, é pensar coisas diferentes, produtos que são sustentáveis e reaproveitáveis, isso é extremamente importante. E aposto que não foi, assim, uma mar de dinheiro pra ser investido. Quem aí já se identificou com algum desses pecados? Conta aí pra mim, que eu tô aqui olhando as minhas anotações, conta pra mim. Vou até tomar uma água de novo, ó, meu. Revisa os pecados. Vocês gostaram da minha ovelhinha, ó? Com a gente presente. Eu quero saber aí, me conta, quem aí já se identificou, ó? Tem dois pecados aqui, ó. Então, a minha árvore de Natal foi de cordas, então é isso aí, ó. Sempre tá renovando. Francisco levantou o dedo. Se tem um pecado, não tem problema. É, e ter pecado não é problema, ó. Comecei a te seguir agora. Isso aí é deixar de fazer pecado já. Já cometi o oitavo pecado, que não era seguir a gente. Seguindo a gente, já começa a aliviar os pecados. Já tem o oitavo, que já não deixa mais de ser pecado, né? Tudo que trabalhamos e estudamos os teus e-books, inspiramos muito em suas dicas. Ai, morena charmosa. Assim, meu coração palpita. Supervisou numa rede de seis lojas que sou responsável pelas vitrines. Fiz a vitrine de Natal. Pra cada uma, custo 41 reais e ficou lindo. Ai, meu coração, viu? Deus! Manda foto pra nós. Manda foto pra nós. Tô perdida. Não fique perdida, moda praia. Tal, ai meu Deus, está o Taubaté Lady. Não fique, ó. Meu pecado é falta de planejamento anual. Ai, meu Deus. Será que é um dos pecados? Eu acho que é o sexto. Acho que é o sexto pecado. Ai, ai, ai. Este planejamento que não acontece. Manda depois pra gente, Taubaté. Não, quem é que fez a vitrine de 41 reais ali? A Fábia. Fábia, manda pra gente depois pra gente poder publicar aqui. Quarto pecado. Qual será o quarto pecado? Duvidar da sua vitrine. Ai, meu Deus. Eu tenho uma notícia pra vocês, gente. Quem nasce com cabelo liso quer ter cabelo encaracolado. Quem nasce com cabelo moreno quer ser loira. Já começa a fazer aquelas mechas. Quem nasce com o... Ó, vou trazer aqui o quarto pecado. Quem nasce alta quer ser mais baixa. Quem nasce baixa quer ser mais alta. Até ontem. Eu vou confessar pra vocês que eu peguei um Uber. Eu e as histórias de Uber, né? Adoro uma história de Uber. Eu tava falando pra ele, tipo, não, porque não precisa botar o banco muito pra frente porque eu sou baixinha dele. Ah, quanto de altura tu tem? Eu tenho mais de 69 dele. Mas tu não é baixinha. Então, é aquela coisa. A gente acha que a gente é às vezes uma coisa e a gente acaba só focando nos contras e não olha pros prós. Então, ah, mas Luísa, o que tem a ver loira e morena com vitrine? Quantas vezes? O Francisco é prova viva disso aqui, ó. O Francisco é prova viva. Ai, mas a minha vitrine é pequena. Não sei se vale a pena montar a vitrine. Oi? Como assim? Claro que é necessário, extremamente necessário montar a vitrine. Por quê? Porque vitrine é o primeiro ponto de contato, vai mostrar um breve resumo da loja, vai fazer o cliente se interessar, vai fazer ele entrar na loja. E, ó, trago dados. 85% das vendas tem origem na vitrine. Ela sendo pequena, ela sendo alta, ela sendo baixa, ela estando dentro de uma galeria, ela tendo reflexo, ela estando dentro do shopping, ela sendo de rua, ela com pouco movimento, todas elas. 80 e... Ai, meu Deus. Deu uma travada aqui. Não sei o que aconteceu. Vamos... Vamos ver? Tá todo mundo vivo aí? Tá tudo certo? Aconteceu alguma coisa com vocês? Acho que foi muito tempo de imagem. Vou dar uma mostrada mais de mim. Só levei um susto aqui. Então, assim, ó, o que que acontece? Né? Então, aquela coisa de duvidar da sua vitrine. Ah, mas Lu, a minha vitrine é muito pequena. Ué? Pode ser um diferencial. Pode ser algo que vai fazer a sua vitrine poder mudar mais vezes com facilidade. Ah, mas Lu, a minha vitrine é gigante. Eu tenho que gastar muito, muito, muito dinheiro. Não. Não necessariamente. Por quê? Porque se tu reaproveitar, se tu fizer planejamento, olha ali, não quer dizer nada, Alfa Clothing. Ó. A Angela disse, tem gente que reclama que a vitrine é pequena. Eu reclamo que a minha é grande. Criar um tema para a vitrine grande é um desafio. Ó, viu? Quem tem vitrine pequena acha que quem tem vitrine grande está tudo certo. Quem tem vitrine grande sabe da dificuldade de ter vitrine grande. Então, gente, é aquela coisa, vamos nos dar as mãos e fazer uma vitrine maravilhosa. Não tem, assim, ó, não tem mistério porque quem segue a vitrine perfeita sabe, sabe das coisas. E eu vou contar lá. Vou contar. Depois, no final, eu conto qual que é o porquê de a gente se dar as mãos e ter resultados juntos. juntos aqui, ó. Todas essas pessoas que já passaram, mais as 34 pessoas que estão aqui nessa live agora, vão saber o porquê que seguir a vitrine perfeita vai fazer a loja trazer resultado através da vitrine. Eu não quero dizer nada, ó. Quinto pecado, vamos todos juntos, vamos revisar. Eu vou lá voltar na imagem. Deixa eu ver aqui. Ó, quarto pecado, quinto pecado. Deixar a vitrine pra depois. Ai, o meu coração, meu coração. Eu fico triste porque sempre todo mundo diz, ai, eu não tenho 24 horas. Como assim não tem 24 horas? Todo mundo tem 24 horas. O grande diferencial é que, olha ali, ó, Ângela, quem não fez os cursos, façam, vale a pena. Olha ali, não quero dizer nada. Não quero dizer nada. Mas assim, ó, quinto pecado, deixar a vitrine pra depois. Meu coração tem vontade de chorar todas as vezes que alguém me diz, ai, mas eu tenho muita coisa pra fazer. Ai, eu, ó, nunca dei importância pra vitrine. Ai, eu tenho muita coisa pra resolver. Os boletos chegaram. Ai, os boletos chegaram. É, mas aí o cliente não chegou. Sabe por quê? Porque ele não viu nada na vitrine que interessou ele. E aí, ó, creu, não dá certo. Vitrine, primeiro ponto de contato, primeira percepção, resumo da loja. Ó, então assim, ó, fiz muitos anos vitrine. E aí, né? Aquela coisa de deixar a vitrine pra depois. Gente, o que que, ó, amo fazê-las, nunca deixar pra depois. Todo mundo tem 24 horas. Eu, tu, o Francisco que tá aqui atrás, o Papa, os presidentes de todos os países, não vou listar nenhum deles, mas assim, todo mundo tem 24 horas. A grande diferença é o que você faz com o seu tempo. Fica lá só esperando e dizendo assim, ai, boleto 1 chegou, o boleto 2 também tá aqui, o boleto 3 também chegou e a vitrine lá, abandonada. E o cliente dizendo assim, tchau, adeus, não vou entrar nessa vitrine. Então, assim, ó, nessa vitrine e na loja. A vitrine é responsável por 85% da origem das vendas. Então, quem me disser que deixa a vitrine pra depois, a gente vai ter que sentar pra conversar. Ah, vai ter que sentar pra conversar, porque o negócio é muito importante, ó. A Marcela Ferreira acabou de botar, a minha loja também fica em bairro. Pois é, cada um tem a sua peculiaridade, na sua vitrine, porque cada loja é única e não dá pra duvidar da vitrine. Não pode, por quê? Porque a vitrine é espetacular, é ela que é responsável por muitas coisas. E olha só, não é pelo fato de ela estar localizada em um bairro que ela não merece atenção. Muito pelo contrário, pode ser, pode ser, por que não, não pode existir pessoas que estão nos bairros próximos? Claro, no seu bairro todo mundo já te conhece, mas nos bairros próximos que vão ficar sabendo, nossa, eu tava indo pra casa e eu fiz um caminho diferente, eu passei na frente de uma vitrine que eu vou te contar um negócio, não darei os produtos? Vocês acham que qual que é o poder da vitrine? É esse, gente! Então, assim, não tenha dúvida disso. E olha só, sexto pecado que eu vi a Alpha Clothing falando e olha aqui, sexto pecado é não planejar. Não planejar significa perder oportunidades. Por quê? Perder oportunidades de comprar cenário mais barato, saber como reaproveitar cenários do tipo o que eu usei no dia das mães eu posso reutilizar no dia dos namorados, o que eu usei no dia das mães também tem vermelho, algumas faixas eu posso usar no Natal. Quais são as datas que eu posso usar para o meu cliente já que eu conheço o cliente é a partir dali que eu vou fazer com que esse cliente perceba que aquela vitrine é para ele ou uma data diferente que ele nem sabia mas que ele ia gostar de celebrar. Claro que é isso, é nessa linha que a gente tem que seguir por quê? Porque se a gente não se planeja a gente perde oportunidade. Seja ela de oportunidade para comprar produtos para enfeitar a vitrine e deixá-la mais barata seja por outra razão. Então assim, não deixem de se planejar. Planejamento é uma palavra que nem todo mundo gosta. Até vou fazer um comentário aqui. Tem gente, claro, repetir alimentos óbvio que pode, com certeza pode. E isso é muito importante. Coloquei um vestido esses dias umas 12 pessoas mandaram mensagem no direct te perguntando sobre o que tinham visto na vitrine e depois me dizer que a vitrine não tem força para vender não ajuda com isso. Claro que ajuda. 85% das vendas tem origem na vitrine porque se a pessoa não conhece e é por aí. Quero aprender sobre vitrine de papelaria. É o mesmo e olha só tem tudo a ver com o sétimo ó, não estou com o terceiro é com o sétimo pecado. O sétimo pecado tem a ver muito com o conteúdo que a vitrine perfeita traz que são os três pilares da vitrine de sucesso. A estrutura, a exposição de produto e a comunicação. Então aqui ó, todos os pecados, querer sempre soluções prontas, fazer sempre a mesma coisa, deixar a vitrine virar uma paisagem, acreditar só que vitrine cara dá certo, duvidar da sua vitrine, achar que ela é pequena demais, grande demais, alta demais, baixa demais, deixar a vitrine pra depois, porque tem um monte de boleto pra pagar, não se planejar porque daí acaba perdendo oportunidade e por último é não explorar os três pilares da vitrine de sucesso. Por quê? Se a pessoa não sabe, então vamos lá, quem é novo aqui, eu já vou contar essa história, porque eu tinha falado que quem estava participando ia saber exatamente do que eu ia trazer aqui, qual era esse sétimo pecado e como resolver todos eles. Saber da estrutura, saber da exposição de produto e saber da comunicação. A estrutura, o esqueleto da vitrine, ela que vai permitir mudar, seja uma loja de papelaria, seja uma loja de decoração, seja uma loja de moda, independente de qual seja essa loja, pode sim e tem. Ah, mas a minha vitrine é pequena. Tem a estrutura, porque afinal de contas ela tem um formato, ela tem tudo pra realmente dar certo. A exposição de produto é sempre a mesma? Será que a gente sempre precisa gastar um monte de dinheiro pra renovar a vitrine? Não, tu pode renovar a exposição de produto e existem diversas técnicas por trás disso, porque não adianta colocar o produto lá no chão que o cliente não vê, ele acha que ele tá lá descartado, que não faz sentido ter, né? E o terceiro pilar é a comunicação, é aquela conexão. Não quero dizer nada, mas o pessoal que tá aqui e tá acompanhando a vitrine perfeita tem uma conexão com a vitrine perfeita e a partir do momento que a gente olha uma vitrine e a gente vê aquela jaqueta bonita no manequim ou vê, por exemplo, assim, uma vitrine toda montada de algum presente que pode dar, nossa, isso traz resultado, porque a pessoa olha e pensa, nossa, eu quero muito isso, nossa, eu já me imagino lá fazendo uma live tipo a Luísa e tomando uma água pra parar um pouco de falar e se hidratar. Então, assim, eu já vi aqui que a Lívia falou, ó, Lívia, qual que é a tua pergunta? Ah, mas como é que tem uma estrutura? Como é que eu faço pra ter uma estrutura? No programa Vitrine de Sucesso que é o nosso conteúdo 100% online, 100% pensado em todos os detalhes pra tu saber, assim, ó, quem não sabe montar a vitrine e quem quer ter uma vitrine que o cliente pare e diga, meu Deus, eu preciso desse produto, faz o programa Vitrine de Sucesso porque a gente explica exatamente tudo que tu precisa saber pra estrutura, pra ter ela versátil, pra exposição de produto, pra saber onde o cliente vai olhar e onde é que tu tem que colocar o teu produto e pra comunicação. A comunicação que vai fazer tu te conectar com o cliente e, assim, no programa, essa conversa que a gente está tendo aqui acontece porque eu vou explicar tudo passo a passo o que eu sei sobre vitrine, vou mostrar materiais, vou mostrar não, mostro materiais diferentes e, além de tudo, tem uma parte que é entender o cliente, saber das diferentes gerações, saber como é que funciona, como é que tu vai entender, porque uma coisa é tu tratar com uma criança, outra coisa é tu tratar com um idoso. São públicos diferentes e a gente precisa entender essas diferentes gerações. Fora que, ok, eu estou renovando a vitrine, eu estou fazendo ela diferente, mas será que eu sei analisar os resultados dela? Porque uma coisa é, a vitrine ser linda, maravilhosa, eu tenho investido dinheiro certo, né, montado essa vitrine, mas será que ela traz resultado? Tem que saber avaliar isso, não adianta sair fazendo vitrine, fazendo vitrine, fazendo vitrine, e aí qual que é o resultado? Não sei. E lá no conteúdo do programa Vitrine de Sucesso, fora as aulas, são videoaulas, fora todas as aulas práticas, porque não adianta eu ensinar e dizer assim, ah, te vira aí, ah, vai fazer. Não, eu tenho que acompanhar vocês, eu tenho que mostrar qual que é o caminho das pedras e é isso que eu faço no programa. Fora todos os bônus, conteúdo com Marcos Andrade, que é o presidente da Biesb, que é uma associação super importante do varejo, fora outros conteúdos com a Lei Moraes para entender sobre nicho, enfim, olha lá, o Francisco vai colocar o link aqui, depois a gente entra em contato com cada um das pessoas que está já perguntando. Tem que ter contato no direct com a gente, né? Manda mensagem no direct, porque assim, gente, não adianta montar uma vitrine que não sabe se dá resultado, tem que avaliar se essa vitrine está boa mesmo. Ah, não adianta só ela ser bonita, não, não adianta só ela ser bonita, ela tem que dar dinheiro, dar resultado para a loja e se a vitrine está boa, ela traz o cliente para a loja e assim, não quero dizer nada, mas não tem um conteúdo tão bem pensado de um método que é a estrutura, a exposição de produto e a comunicação no mercado que ensine todo mundo, seja quem não sabe nada de vitrine e quem se arrisca e quem já diz, ah, a vitrine não precisa fazer, eu já sei tudo, será que já sabe? Olha, eu sou uma pessoa que estou sempre procurando, estou sempre pesquisando, eu sempre aprendo algo novo com qualquer pessoa, seja ela que está montando a vitrine, seja uma pessoa que entende sobre marketing e me dá uma ideia pessoal, como é que eu não pensei nisso antes? Então assim, entra lá, confere o conteúdo, a gente deixou o link aqui já e não perde tempo porque essa oportunidade é assim ó, pra essa semana até o final do mês a gente vai deixar a aula aberta e depois, minha gente, é, não sei mais o que dizer, eu vou ter que dar um abraço e dizer, ai, 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 perdeu a oportunidade, procrastinou, ficou lá na zona de conforto, teve muita gente já que me disse, ai, mas eu me arrependi de não ter entrado na turma, pois é, minha gente, não se arrependa, ó, então assim ó, não pode se arrepender, tem que entrar, tem que fazer parte do nosso conteúdo, ser, gente, ser minha aluna, poder entrar aqui e dizer, Lu, ó, a Angela, Angela, meu coração, obrigada, já comentou ali, a Ciranda Cirandinha que entrou também, ela já comentou comigo, diz, Lu, não é nem só a vitrine, tem coisas que eu já consigo aplicar na loja, o cliente entra na loja, diz, eu quero aquele produto da vitrine, eu quero lá, eu entrei na loja por causa daquele produto da vitrine, então assim ó, não é à toa que o nosso nome é vitrine perfeita, a gente busca e ensina antes, durante e depois, o antes é, quem é o público, como é que eu faço para entrar em contato com essa pessoa, como é que eu atendo, como é que é a jornada do consumidor, então assim ó, o que é aquela coisa assim, será que o cliente ele simplesmente despenca na loja? Não, ele tem que ser chamado, tu tem que entrar em contato com ele e não é só através da loja que ele entra em contato contigo, não, ele entra em contato contigo pelas redes sociais e tal, aí depois o durante, o que eu vou explicar no programa? Os três pilares, a estrutura, a exposição de produto e a comunicação e depois é aquela coisa assim, tá, e deu certo? Hum, deu, então vou repetir, como é que mede, como é que mede, como é que faz, como é que eu tenho ideia, ali no começo o pessoal da Mari perguntou, tá, mas eu não posso me inspirar, lógico que pode, se inspira no Instagram da Vitrine Perfeita em todas as outras ferramentas que eu ensino lá pra tu poder entender, nossa, vou pegar essa ideia dessa loja aqui, vou pegar essa ideia daqui, vou pegar essa daqui, plim, montei uma vitrine de sucesso, irresistível, que aumenta as vendas, então assim ó, vou acabar por aqui porque senão, né, meu coração vai explodir de alegria porque eu quero todo mundo que tá aqui, todas essas pessoas que tão aqui, eu quero lá, na nossa turma, participando e aprendendo comigo, não só nas videoaulas, mas também nas aulas práticas, então ó, tô esperando todo mundo e o nosso momento selfie pra terminar com muita, muita alegria, quem é novo por aqui não sabe o que é momento selfie, momento selfie é aquela coisa assim ó, e aí gente, tudo bem? Tô aqui bonita, pode tirar um print da tela e compartilha com outras pessoas pra gente trazer, mostrar pra todo mundo aqui que a vitrine perfeita tem conteúdo e que a gente tá mostrando pra mais pessoas, então compartilha aqui e depois eu posto, ó, muito obrigada, eu pelo carinho, eu fico muito, muito feliz, e eu, assim ó, agradeço muito pelo carinho de cada um de vocês, e gente, espero vocês no programa Vitrine de Sucesso pra acabar com qualquer pecado, ter planejamento, organizar e saber como a sua vitrine vai sim dar resultado, porque não adianta montar a vitrine linda que fica, ó, meia boca, fechado? Beijos! tchau, 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 tchau Tchau, tchau.